Olá, eu sou Deidre Amin, tenho 18 anos e sou de Londrina, Paraná. Primeiramente, meu nome seria Reverie, que é basicamente meu pseudo pra todo e qualquer tipo de coisa, mas estava me incomodando o fato de ser o mesmo nome pra tudo que eu tenho. Então eu resolvi buscar algo similar com a palavra em si e cheguei em Deidre Amin, que não sei se é meio óbvio, mas é um trocadilho pra daydreaming. Meu estilo é algo mais etéreo e fantasioso. Eu gosto de tecidos longos e babados, cores claras, brilho, detalhes de dourado, preto, fora os acessórios grandes, que eu acho tudo. Bom, eu descobri o gag através da minha amiga, Eunique, que inclusive é minha parceira de crime. Ainda vou te dar muito orgulho, véia. Meu look é inspirado nas obras de Christian Schlow. Schlow? Esse nome é um saco. Ok. Meu cabelo remete às ondas do mar, levando uma velha embarcação, assim como minha própria inspiração. O busto é composto por diversas camadas de tecido que se dispõem, né, formando as ondas do oceano. Na cintura, pérolas são bordadas e dão um toque de espuma na água. E por fim, essa longa saia, juntamente com os acessórios minimalistas, trazem uma suavidade e equilíbrio para a harmonia do look. Eu não faço ideia. Vamos descobrir aqui uns dias, né? Bom, vamos ver.